Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Projetos incentivam agricultores a realizarem o sonho de construir ou reformar a casa e a propriedade onde moram. Um método de secagem e armazenagem para evitar perdas quantitativas e qualitativas dos grãos. Como realizar o controle biológico da lagarta do cartucho do milho. A abertura da colheita da safra de citros é realizada no Rio Grande do Sul. E as formas de controle de doenças na citricultura. Na receita da semana vamos aprender a fazer creme de laranja com glacê de nozes. Desde 2019, o Pronaf Habitação tem ajudado dezenas de agricultores a realizarem o sonho de construir a casa própria ou mesmo de reformar a propriedade rural onde moram. Com apoio de projetos feitos pela Emater Ascar, as famílias recebem um aporte de até 50 mil reais com juros de cerca de 4% ao ano. Confira na reportagem. O sonho de construir a casa própria ou mesmo reformar a propriedade rural tem se tornado realidade desde julho de 2019 por meio do Pronaf Habitação, política pública do governo federal que tem o apoio da Ematera e RS Ascar para a elaboração de projetos. É por meio desse aporte, concedido a juros de cerca de 4% ao ano, que muitos agricultores familiares têm melhorado as suas condições de habitação, o que garante qualidade de vida, promoção da cidadania e até o estímulo para a geração de renda. No município de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, são três as famílias que acessaram o programa que possibilita a obtenção de crédito de até 50 mil reais. Então, o Pronaf Habitação, ele é uma política pública que iniciou em 2019 e aqui no município de Santa Clara do Sul, a gente tem três famílias que aderiram a essa política e construíram as suas casas. É um programa que poderia ser utilizado tanto para a reforma de residência rural como para construções de residências novas. E para acessar esse programa, é através da Ematera, então. Através da DAP, como Agricultura Familiar, a gente faz o encaminhamento de todos os procedimentos necessários para acessar essa política pública. Durante o ano de 2020, foram 68 projetos realizados e um investimento total de cerca de 3 milhões nos vales do Taquari e Caí em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. O casal de suinocultores e bovinocultores de leite Paulo e Márcia Urich, de Chapadão, destaca os benefícios do programa, especialmente quando compara as condições de habitação anteriores às atuais. Aquela casa que nós estávamos morando, aquela antiga que nós estávamos morando lá, era uma casa de 50 anos e estava cheia de cupim, estava toda arachada a ela, e estava com problema no telhado, e estava com problema em tudo quase, na verdade, porque era uma casa antiga. E daí, aquela vez, nos destruímos, ocupamos uma parte dos tijolos que tinha lá, nos ocupamos e nos colocamos nessa nova, daí, no caso. Aumenta a autoestima da pessoa também, né? Tu fica trabalhando o dia inteiro, volta para dentro de casa, inclusive, quando eu saio agora e volto para casa, eu volto com bem mais vontade de voltar para casa do que antes, né? Como de noite, quando está frio, na casa velha, era diferente, ela era velha, ela tinha abertura ruim, até nem tinha, estava quebrada as aberturas, a porta estava aberta embaixo, tinha que colocar tapete. Agora aqui não, estou entrando dentro de casa. Eu brinquei com a mãe, parece que eu estou num hotel dormindo de noite, porque o nosso quarto, da casa velha, cabia uma cama e do lado um corredor na frente, atrás da cama, para mim fazer a cama, eu tinha que subir em cima da cama. Aqui não, agora o quarto é grande, tudo são coisas que a gente gosta, sabe? Coisas que a gente sempre sonhava e deram certo, na verdade. A opinião de Márcia e de Paulo é compartilhada pela do casal Fabiana e Nélio Coleto, de Picada Santa Clara. Proprietários de uma agroindústria de massas caseiras, pães, roscas, biscoitos e cucas, estão contando os dias para poderem migrar para a nova casa, que foi construída no mesmo terreno da antiga. É que a nossa casa estava ruim, né? Ela já tem 85 anos e quando nós chegamos aqui faz 20 anos, nós reformamos ela um pouco, só que agora os cupim estão tomando conta, né? E nós sempre queríamos construir uma casa nova, só que a gente não tinha condições assim, né? Daí nós, quando o Luiz ofereceu para nós, nós optamos por isso e fomos atrás e realmente nós conseguimos. E hoje nós estamos felizes porque vamos morrer em uma casa nova. Ambas as famílias destacam o apoio da extensão rural no processo, o que aumentou a segurança para este tipo de investimento. E ano passaram em janeiro, em fevereiro, eu fui junto lá na Imater, né? Daí o Nélio estava conversando com o Ivó e daí o Luiz veio lá e disse Ai, Fábio, não quer construir uma casa nova? Eu disse, ah, nós temos muita dívida, vamos pagar a primeira. Ah, mas teu primo, Paulo e a Márcia vão construir lá. Pega vocês também o dinheiro e vamos construir uma casa nova. Aí foi indo, foi indo, daí Márcia me bateu assim na cabeça de noite. No outro dia eu falei para o Nélio, vamos construir uma casa nova. Com o que? Ele disse. Eu disse, vamos atrás do Luiz. Tá, ele foi lá no Luiz, conversou com ele. Daí em junho nós fomos lá na Márcia ver a casa dela. E justo no mesmo dia, foi dia 24 de junho. Daí nós fomos lá. Quando nós chegamos em casa, o Luiz veio aqui, apareceu aqui. Daí nós contamos para ele. Meu, ele ficou feliz da vida. Aí ele disse, eu posso escolher o lugar? Eu disse, até pode. Vai ser ali. Sem a Emater, nós não íamos chegar aqui onde nós estamos hoje, porque com o nosso dinheiro ia demorar mais anos. Daí como a Emater ajudou, veio aqui e incentivou a gente. Nós não tínhamos problema. Logo tudo deu certo e através deles deu tudo certo. A Emater, assim, em primeiro lugar, dá para se dizer. É que tudo o que nós conseguimos, compremos até aqui, o que foi construído na propriedade, os maquinários que foram comprados, isso tudo foi feito financiamento via Emater e levado ao banco. No caso, a Emater nunca deixou de ajudar, sempre estava com o pé na frente. Então, para acessar essa política pública, os agricultores familiares devem procurar, então, os escritórios municipais da Emater, para ter uma conversa com os extensionistas e ver a possibilidade de fazer esse investimento. Depois do intervalo, um método de secagem e armazenagem para evitar perdas quantitativas e qualitativas dos grãos. E uma dica técnica sobre como realizar o controle biológico da lagarta do cartucho do milho.